Fala galera, seja todos bem-vindos ao Vida Sobre Trilhos, aqui é o Eliton Acabamos de fazer o Q3 aqui, a troca de equipe no pátio de Salitre E esse trem aqui é um cargueiro 463, um cargueirinho com a carga nova É, tá destinado a Brasília É uma carga de areia O trem aqui, eu acho que é o segundo trem que sobe desse jeito Então, vamos aguardar a partida Ó, já vai partir já É um Tricotrol com 3 SD70, uma no A, uma no B e uma no Bloco C Não é formação de cabeça meio calda não É o convencional normal, o Tricotrol normal mesmo Tá aí o locomotivo 8385 no comando E vamos ver, aqui onde ele tá puxando aqui é um Um pouquinho de subidinha Então ele vai ter que dar uns pontinhos a mais aí, vamos ver Tá chovendo Ó, já deu ponto 2 Só o locomotivo SD70AC Motor de corrente alternada Excelente locomotiva da GM É AMD, né É AMD, né Música 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 Carregada de areia Um trem bem bacana de conduzir, mas requer um pouco de experiência do maquinista Devido a ser um trem bastante pesado Ele está com 900 metros Então qualquer balancinho, qualquer descidinha ele ganha velocidade muito rápido Então o maquinista já tem que preparar bem antes Tem que conhecer bastante o perfil da via Para poder estar conduzindo Então está aí, trenzinho novo, carga de areia Está indo para Brasília, eu só esqueci de onde ele vem Eu sei que é EPW a sigla, só esqueci o nome lá da estação Quem souber deixa nos comentários aí Quem for de próxima estação de EPW aí, comenta de onde que é A areia cinza Vem que está molhado também, está chovendo Está chegando aí o bloco B A locomotiva está de ré Ela está tracionando aí no modo Locotrol Modo de tração distribuído, locomotivo 83, meio assim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Logo ali na frente está a entrada do quarto que está ali, que não vou conseguir mostrar para vocês não Mas está logo na frente ali Está vindo aí o bloco C A locomotiva está de frente Também está no modo de tração distribuída Tração distribuída, pessoal, só por curiosidade mesmo aí para estar comentando, aproveitando o vídeo aí A gente tem duas comunicações, que uma é via rádio e outra comunicação, não sei se pouca gente sabe, é via encanamento geral O encanamento geral aqui, por estar ligado na locomotiva, ele também faz parte da comunicação Então um exemplo básico aí, se a gente estiver tracionando com a locomotiva e ela perder a comunicação via rádio Um exemplo, vamos supor que ela está no ponto 6 tracionando E ela perde a comunicação via rádio, o que acontece? Ela vai continuar lá no ponto 6 O maquinista não vai ter como tirar o ponto Ela perde a comunicação, ela vai estar já, falta de comunicação e continua Então o que a gente faz para poder parar essa tração dela lá? A gente dá uma redução aí acima de 12 psi no freio automático Então o sistema entende que, ou seja, que a gente está querendo parar a composição Então já joga a locomotiva que está com perda de comunicação no modo de vazio Então ela para de tracionar Então, ou seja, isso aí é um meio de comunicação também para tração distribuída A rodeira encalejada ali, pouca coisa mais está E aí está aí a cauda 618-506 Passou normal Forte abraço para vocês e até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Obrigado.